A indústria automotiva mundial produziu 10 milhões de veículos a menos no ano passado. Aqui no Brasil, o setor deixou de vender 300 mil unidades no mesmo período. Esta é a maior queda dos últimos 19 anos. O presidente da Anfave aponta três fatores que levaram à redução. A gente também ainda tem desafios na cadeira de produção, ainda falta de componentes e tal. Esse ano teve chuvas acima do normal em algumas cidades que afetaram concessionários, a visita de clientes nas lojas. E também teve a questão da Omicron. A variante também diminuiu a quantidade de pessoas nas lojas, isso afetou a sociedade. A alta transmissibilidade da nova variante Omicron provocou afastamentos de trabalhadores nas fábricas, mas afetando negativamente a produção em 27% em relação a janeiro de 2021 e 31% em relação a dezembro do ano passado. Porém, este fenômeno não foi exclusivo dos brasileiros. Também afetou outros países. A Ásia ainda tem desafio para aumentar a sua capacidade de produção para atender a indústria automotiva global. Então, isso não é um problema do Brasil, é um problema global. As vendas internas sofreram as consequências da falta de oferta. Houve queda de 26% em relação a janeiro do ano passado. Nesta loja, por exemplo, a espera de até oito meses por um modelo novo. Hoje, para você, no zero hoje, a pronta entrega quase não tem por causa da produção parou devido ao Covid, pandemia. As previsões de normalização do setor apontam para 2023. A gente tem desafios ainda na cadeia de suprimentos, A gente tem o desafio dos semicondutores, que ainda persiste este ano. A gente espera que o primeiro semestre vai ser desafiador, melhorando aos poucos no segundo semestre e talvez normalizando em 2023.